E aí eu te pergunto, tem uma coisa que eu, antes de perguntar, que eu te perguntar uma coisa mais profunda, que é a coisa da mulher, né? Dizem que não pode ter mulher na maçonaria. E vocês são tão questionadores, vocês são pessoas tão inteligentes, intelectuais, vocês entendem da sociedade. Numa década de hoje, no mundo de 2022, onde a mulher tá cada vez mais presente na sociedade, cada vez com mais voz ativa, inclusive a maior voz hoje é a da mulher. Como que funciona não ter uma mulher nesse meio de pensamento? Começa assim, a maçonaria não tem mulher no seu meio porque, tradicionalmente, pela origem que ela teve na tradição, antigamente o pedreiro carregava pedra, quem carregava pedra era homem, não era mulher. A mulher cuidava dos filhos, ela ficava numa outra relação na sociedade que existia. Então, a coisa foi evoluindo e a maçonaria especulativa, quando ela se tornou especulativa, ela trouxe isso. Existe aquilo de energia, né Maurício? Aonde a gente tem... A gente tava falando agora mesmo aqui com a Mara. Sim. O homem tem uma forma de ver o mundo. A gente tem uma energia masculina que é completamente diferente da feminina. E a maçonaria, dentro dos seus princípios, ela tem a linguagem masculina. Então, haver maçonaria feminina tinha que haver uma outra forma, é uma outra energia. Então, você misturar isso pode gerar conflito. Então, ela tem essa tradição e tem essa energia. Mas nós não deixamos de ter a maçonaria feminina assim. Não é maçonaria feminina, mas nós temos o que a gente chama, dentro do Grande Oriente, que é fraternidade feminina. É uma instituição paramaçônica. Paramaçônico é quando você tem algo vinculado à maçonaria que não é a maçonaria. Então, são esposas, filhas, vós, tias, mães de maçom que se reúnem para fazer um trabalho social. Para fazer um trabalho, para complementar a ação da maçonaria. Muitas lojas maçônicas, muitas, a gente não faz propaganda e nem vamos fazer mesmo. A gente trabalha, você não precisa fazer propaganda. A partir do momento que eu faço alguma coisa e divulgo, eu estou fazendo autopromoção, mas não estou fazendo benemerência. Claro. Então, a benemerência você faz porque você tem que ajudar a pessoa, não porque você quer se autopromover. Ah, mas é o que está mais acontecendo. Que é o que mais acontece, mas a maçonaria faz isso. Então, nós temos lojas maçônicas que cuidam de Santa Casas, de Asilos, de Apais, de Prefeituras. Tem Prefeito que é maçom, tem Câmara Municipal. Dentro da nossa instituição, nós temos tudo o que é pessoas. Mas, Jason, mas isso é uma questão, por exemplo, as pessoas falam assim, pô, eu sou mulher, eu tenho tanta coisa para contribuir na sociedade. Elas trabalham, mas elas estão junto com a gente. Elas trabalham sim, elas vão atrás, elas estão juntas, elas fazem o trabalho de conscientização, de empoderamento feminino. Elas fazem o trabalho assistencial para mulheres que sofrem agressões. Mas, existe uma ação efetiva delas na sociedade. De uma forma, para você ter uma ideia, nós fizemos, quando começou a pandemia, nós fizemos uma coisa chamada Drive Tour Solidário, que está todo mundo preso em casa. E, aqui no estado de São Paulo, nós fizemos uma ação chamada Drive Tour Solidário. Você chegava com o carro, botava lá e nós tínhamos o nosso grupo, que fazia cesta, botava lá. Então, alimentos não perecíveis e de limpeza. Nós arrecadamos, em dois dias, 62 toneladas de alimentos. Não, muito legal, muito legal. Então, distribuímos, cada região distribuiu aonde queria. Então, a gente faz o trabalho. Nós temos instituições chamadas Ordem de Moley, Filhas de Jó, Associação Panamaçônica Juvenil, onde nós temos, dentro do nosso meio, para a gente ficar com a gente, filhos de maçons, filhas de maçons, que trabalham também toda essa parte. O estudo dessas instituições é para trabalhar a conscientização da cidadania, do respeito à hierarquia, que a gente perdeu muito ultimamente no nosso país. A falta de respeito a instituições é que é o problema nosso. Você pode não concordar com o presidente da república, mas você não pode desrespeitar a função e o cargo que ele ocupa, apesar de ele, de vez em quando, passar dos limites. Mas existe uma função. Ele é o líder do presidente, ele é presidente de uma nação. Você pode criticar o que ele faz, você não pode desrespeitar a função que ele ocupa.